Diego, eu tenho um momento seu que é maravilhoso. Vamos ver então. Esse você não pode perder. Meu amor é só teu, seu amor é só meu, nosso amor é assim. Eu só sei te querer, também sei que você só faz muito de mim. Ok. Vocês não ensaiaram muito não, né? Gravei a letra, mas eu esqueci. Aqui e agora. Entendi. É complicado a letra. Pois é, pior que depois do nosso veredito, Davi, você vai ficar mais nervoso ainda, mas tudo bem. Vamos, vamos. Aliás, eu já vou simplificar tua vida, Davi, por gentileza. Você pode se retirar pela escada da direita, por favor, que você está na próxima fase. Não, faz o seguinte, Davi, por favor, desculpa, volta lá, por favor. Eu quero que você assista a derrota dos seus parceiros que te derrubaram cantando aí. Bem-vindos à próxima fase do Ita. Muito obrigado, gente. Coração, nossa, valeu meu, gente. O que fala, Brux? Aí, ó, na boa, vocês são bons episódios. Obrigada. Fala sério, hein, Diego? Haja adrenalina. Pelo menos por um segundo você achou que tudo tinha acabado. Nossa, ali eu achei que tinha acabado pra mim essa pegadinha dos jurados aí. Realmente foi o momento mais emocionante pra mim durante toda essa competição aí, foi esse. Eu achei que só o Davi ia passar. E deu certo. Mas graças a Deus todo mundo passou.